Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. No fim da tarde, após o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o senador Aécio Neves, o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, afirmou que o governo vai enviar ao Congresso, ainda em setembro, a proposta de reforma da Previdência. Depois de conversas com partidos da base aliada no Congresso Nacional, o governo bateu o martelo. Vai enviar ainda neste mês ao Legislativo a proposta de reforma da Previdência Social. A informação foi antecipada nesta terça-feira pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. A ideia do governo é não enviar uma proposta fatiada ao Congresso Nacional, mas sim uma proposta inteira com todas as mudanças sugeridas. O ministro também disse que o governo vai fazer durante todo o processo uma campanha de conscientização junto à população sobre o porquê da reforma da Previdência Social. A decisão de se encaminhar uma reforma da Previdência, ela é absolutamente irreversível. O governo já tomou essa decisão, acha que não tem condição de a Previdência manter-se do jeito que está, com os parâmetros que estão. E o nosso objetivo é criar as condições para que no futuro, aqueles que dependem da Previdência possam ter a certeza que receberão seus benefícios e não viverão com a Previdência quebrada. Amanhã começam as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Na preparação para os Jogos, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, falaram sobre a formação de atletas de alto rendimento e sobre a meta de alcançar o quinto lugar nas competições. Um desafio que começa nesta quarta-feira para 289 atletas, manter o Brasil entre as potências paralímpicas. A delegação brasileira é a maior da história e pela primeira vez o país vai participar de todas as modalidades que compõem o programa paralímpico. E a meta é ambiciosa, ficar entre os cinco primeiros no quadro geral de medalhas. Essa meta do quinto lugar em 2016, ela foi anunciada em 2009, porque a gente trabalha com planejamento a longo prazo. Então a gestão do CPB tem sido repetidamente, enfim, servido como referência para outras entidades esportivas, porque nós temos entregado os resultados que nós temos nos proposto a fazer. Cerca de 90% dos atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos recebem apoio do governo federal por meio do Bolsa Atleta. E o ministro Leonardo Pisciani disse que o esporte paralímpico vai continuar a ser prioridade do governo. Pisciani destacou ainda que para o governo os Jogos Paralímpicos são tão importantes quanto os Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como a acessibilidade, a da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto ou até mais importância ao sucesso dos Jogos Paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos. A cidade do Rio de Janeiro, que ficará para cariocas e turistas depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, foi tema de um debate na Casa Brasil. As discussões abrangeram desde rede de dados até soluções de mobilidade. Participaram profissionais de tecnologia da informação, arquitetos e urbanistas, e representantes da sociedade e do governo. Entre as obras que ficam de legado estão a nova linha 4 do metrô, que liga o centro da cidade, a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a revitalização do Porto Maravilha e o acesso público à internet sem fio na região da Praça Mauá. Amanhã, 7 de setembro, o Brasil comemora 194 anos de independência. Em Brasília, o tradicional desfile, que comemora a data, vai começar às 9 horas da manhã na Esplanada dos Ministérios. Vamos saber os detalhes da festa com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Eu estou aqui na Esplanada dos Ministérios. Como você falou, que a partir das 9 horas de amanhã desta quarta-feira, vai começar, vai ter o desfile cívico militar de 7 de setembro. Atrás de mim, você pode ver, Zé Luiz, está a tribuna de autoridades. É de onde o presidente Michel Temer vai acompanhar o desfile cívico militar de 7 de setembro pela primeira vez como presidente definitivo da República do Brasil. O tema do desfile cívico militar de 7 de setembro deste ano é a independência é para todos. E como ocorre, todos os anos vão desfilar aqui pela Esplanada oficiais das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, crianças de escolas públicas do Distrito Federal e até atletas que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Também vão ser apresentados para a população que vir aqui à Esplanada equipamentos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Como você pode ver pelas imagens, Zé Luiz, a Esplanada está muito bonita, iluminada com as cores do Brasil, as cores verde e amarela. E também você pode acompanhar que nos prédios dos ministérios existem painéis com ilustrações de atletas realizando atividades esportivas. Isso tanto atletas olímpicos quanto paralímpicos. A expectativa do público aqui na Esplanada amanhã, segundo o Ministério da Defesa, é de 20 mil pessoas. Já segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o público vai ser um pouco maior, 40 mil pessoas. E quem quiser acompanhar todos os detalhes do desfile cívico-militar de 7 de setembro, pode se sintonizar na TVNBR a partir das 8 horas da manhã e acompanhar todo o desfile que vai ser transmitido pela TVNBR. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações. Uma boa noite para você. A comemoração da independência do Brasil é feita desde a época do Primeiro Império. A história mostra que Portugal tinha certeza que a independência do Brasil era uma questão de tempo. Em 1807, fugindo da guerra, a família real portuguesa se muda para o Brasil, sua principal colônia. Em Salvador, Dom João VI assina a Carta Régia, que abria os portos brasileiros às nações amigas. A partir daí, o Brasil deixa de ser colônia e dá os primeiros passos para a independência. Os livros contam ainda que em 1806, Dom João VI voltou para Portugal e Dom Pedro I se tornou o príncipe regente do Brasil. Anos mais tarde, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil. Dom Pedro era um sujeito que tinha sensibilidade política. Ele tinha clareza que com ele ou sem ele, a independência iria acontecer. Quer dizer, as circunstâncias daquele contexto histórico levariam a isso. Então, para a própria família reinante de Portugal, seria interessante que essa independência, de alguma forma, estivesse à frente um representante dela. Os desfiles de comemoração do 7 de setembro começaram ainda no século XIX e foram essenciais para desenvolver o senso de nacionalidade dos brasileiros. Esses desfiles são formas encontradas pelos estados nacionais de mostrar a sua coesão, a sua força e, sobretudo, as suas potencialidades. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E não deixe de acompanhar amanhã, aqui na NBR, a partir das 8h30, o desfile de 7 de setembro, direto da Esplanada dos Ministérios. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.